Música Menina, não crê pra não escrevi na mesma linha Ou melhor, escrevi um livro que mais tarde nos fios tabelé Minha promessa é simples Dê o que ele merece e põe no coração antes de põe no meu pé Não crê pra não começar, se lembra da primavera de nosso namoro Acredita em mim, não está confiando em mim Não trabalha todos os motivos de choro Não crê pra meu sonho, continua até ser sonho Antes de sonhar, a minha flama está amando Também sonhar, a mão foi lá para ser aceso para nós O único que faz parte, cheio brilho No universo de romance, mas completou o meu completão Boca minha cara metade, verdade, boca minha cara metade Mas uma promessa, não te promete, mas até desviar minha papel Aquele ser que é um homem carinhoso Ei princesa, deixe-te bem no lado dos homens virtuosos Tudo de pro meio, e o meu coração se é combinado com o escorre Aceitando a bolada, junto no teu viagem longe e representa o amor Chamflou mais claro, boquinha diva La banda bandeira de amor, mais alto que bo pode Pode ter certeza, mantém grito é viva Bamboure na bom moja Qualidade incomparável Beleza no coração Brilho no olhar, o fazer um sonho acordado Tudo de pro meio, e o de ir frutado, está apaixonado Tudo de pro meio Tudo de pro meio, e o de ir frutado, está apaixonado Tudo de pro meio 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 Me está apaixonado, pavô 14 de fevereiro Por ir ao arturo, está bem decorado Onde de ir frutado, está bem decorado Hoje nunca, nunca sabe nos notí, eles se nesse quarto ficharam Minha amor tão linda, e por meio Eu perimoramos Não sabe Yeah 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 Nossa Uh Frenicine Vou contagia, vou fazer tudo muda Tá parecendo a minha magia, mesmo sem ser conto de fada Minha sonhos, vou na perna, vou poder chamar vermelho É que vou quem crefina, nos braços vive sem medo O espaço de conquista é que vou quem crefica Sem medo, pensamentos românticos, vou fazer um público Vida é um espetáculo que entendeu na minha lado Não creio por ser minha mundo Motivo, minha sorriso Dona, minha pensamento Alegria, disputo Nunca creio por um momento Não creio por vida inteira Tudo colorido E as negas estão apaixonado Tudo colorido E as negas estão apaixonado Tudo de pro meio Me está apaixonado, pavô 14 de fevereiro A pôr e dor Tudo está bem decorado Hoje nunca nunca se sabe Nos notíes E as negas estão fechadas Minha amor tão linda E por meio É um perimorado Tudo de pro meio Me está apaixonado, pavô 14 de fevereiro A pôr e dor Tudo está bem decorado Hoje nunca nunca se sabe Da menos, não tíeres Sin etmers quatro e fecharo Minha amor tão linda E por meio Eu pedi moramos a vinha A CIDADE NO BRASIL